Ciri meu ciridó, ciri eu fico aqui plantando algodão mogó Olha, depois de boas chuvas caídas na noite de ontem para hoje, quarta-feira dia 22 de abril de 2020 O nosso açude, então, finalmente saiu do volume morto Ele de ontem para hoje recebeu 1,37m até esse momento que nós estamos aqui Ou pelo menos até o momento que foi feito a última medição, como a gente chama, às 6h40 da manhã E o açude continua recebendo água Nós estamos aqui na comporta do açude para mostrar para vocês que estão em casa Aguardando as imagens, né, que o nosso açude recebeu um bom volume de ontem para hoje 1,37m até as 6h40 da manhã E as informações é que o rio Barra Nova, aquele deságua aqui no açude Segue de barreira a barreira com uma boa cheia A nossa reportagem conversou com Jorge Luiz, aqui do Denox e Caicó Que trouxe mais informações e números sobre o nosso açude em Tães Bom dia, Rosivan, bom dia, João Paulo, graças a Deus A gente teve um verão, um verão meio curto Mas graças a Deus contornou, o açude continua fluindo E de ontem para hoje, Rosivan, ele tomou 1,37m Esse 1,37m, Jorge, corresponde a quanto de água que o açude está nesse momento Que ele tomou de ontem para hoje e que o açude está nesse momento? E como você falou, representa 3.059.435m3 Já saiu do volume morto? Graças a Deus, já saiu do volume morto e agora é só aguardar A segunda informação lá de cima, Rosivan, disse que o rio está com muita água Então estamos no aguardo Essa leitura de hoje foi realizada às 6h40m por aí Quando for por volta de 9h, 10h eu vou fazer uma nova leitura Para saber o que de recargo que está ele recebendo por hora Isso corresponde a quantos porcentos que o intente está hoje? Rosivan, é o seguinte, isso aqui como vocês estão por dentro Isso aqui é conforme os dados da nova batimetria Então é o seguinte, só reforçando O intente está com sua capacidade de 75 milhões Sua capacidade de hoje é de 75.839.349m3 Que hoje ele está com volume atual de 6.888.579m3 Que representa um percentual de sua capacidade de 9,08% de sua capacidade Hoje ele está com quase 10% da sua capacidade Mas em termos de metragem, quanto falta para o Intães chegar no seu volume máximo? Falta 10 metros para a Quarta da Soleira Outra notícia animadora é que a barragem do Manhoso Que deságua também aqui no Assul Intães Começou a transbordar na manhã de hoje Ainda de forma tímida, na verdade Pouca água passando pelo sangrador Mas já é uma boa notícia As previsões são de mais chuvas aqui para a região do Ceridó Nas próximas horas E se Deus quiser nós veremos ainda o Assul Intães Receber mais um bom volume de água Eu vou ali fazer uma viagem Cadê coragem pra me despedir? Não quero ir, meu Deus, peço socorro Eu sei que eu morro de saudade do Ciri Ciri, ô meu Ciri Ciri, meu Ciri-dó Ciri, eu fico aqui plantando algo tão mó mó Ciri, ô meu Ciri, Ciri, meu Ciri-dó Ciri, eu fico aqui plantando algo tão mó mó Ciri, ô meu Ciri, Ciri, meu Ciri-dó